Era cromada e preta a bicicleta, trazia um laço largo no volante circulando o Natal e rodas generosas como parecia ao mundo. Eu, na manhã seguinte, sem saber sustentar a rota nivelada, o meu pai a meu lado, segurando o assento, a sua mão aceso o fio de prumo em acesa confiança. Depois, era-lhe a voz entrecurtada pelo puro cansaço de correr, tentando harmonizar a bicicleta. Hoje, muitos anos depois de gestos paralelos, a minha filha sobre outras estradas, a minha mão corrigindo o desvio de mais modernas rodas, entendo finalmente que era emoção o que se ouvia na voz interrompida do meu pai, o medo que eu caísse, mesmo sabendo que eram curtas as quedas, mas sobretudo a ternura de me ver ali, a entrar no mundo dos crescidos, em equilíbrio débil, rente à saída circular da infância. Meu nome é Ana Luís Amaral, eu sou poeta de Portugal e queria enviar um enorme saludo a todos os que escutam e veem o canal 22, e que assistem ao conteúdo da Dichosa Palabra. E é, bueno, uma felicidade poder dizer hola e poder estar com vocês, porque a mim me encanta verdadeiramente o México onde estive algumas vezes já.